Não vai adianta ser meu Deus e não saber quanto é babote Não vai adianta me abater, se comigo ninguém pode E quem tem o peito fraco, não vai adianta tomar dó No braço da escraviola, nós deixo o que rode Não vai adianta valentão querer me fazer frente Não me adianta comprar o que eu mando de presente Não vai adianta a gente amar, quem já tem seu preferente Eu canto no meu bagote e tô feliz e tô contente Não vai adianta ter dinheiro e não ter felicidade Não vai adianta a gente amar, quem já tem sinceridade Não vai adianta ser amigo, quem já tem falsa vida Não vai adianta ser amigo, quem já tem falsa vida Não vai adianta ser amigo, quem já tem falsa vida Não vai adianta ser amigo, quem já tem falsa vida Não vai adianta ser amigo, quem já tem falsa vida Não vai adianta ser amigo, quem já tem falsa vida Não vai adianta ser amigo, quem já tem falsa vida Não vai adianta ser amigo, quem já tem falsa vida Não vai adianta ser amigo, quem já tem falsa vida Não vai adianta ser amigo, quem já tem falsa vida Não vai adianta ser amigo, quem já tem falsa vida Não vai adianta ser amigo, quem já tem falsa vida Não vai adianta ser amigo, quem já tem falsa vida